E aí rapaziada, no último vídeo eu falei com vocês se chegassem a 2 mil likes Eu postaria um vídeo do neguinho, pivete, Bruno Moreira destruindo o fundo da 160 Mas como teve pouco acesso, teve 3 mil visualizações, teve quase mil likes Então tá de boa né? Vamos soltar o vídeo pra vocês, se vocês são animais, se vocês são família Itabonacite 1 a 25 mil, demorou? Acompanha o vídeo aí Para do chão Domingou assim ó, desse jeito, Domingo é grau, daquele jeito, destruindo os topo e tudo Porque o neguinho tá desagregado depois da queda, acompanha aí, é nóis Uh, yeah, I confess, father, I confess, cause I've been living O neguinho, cê se ditou? Mas o grau não para não Ele sempre tá certo, ele nunca tá errado É estope agora, mo Estope 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 Tome O grau não para Tudo sob controle Tudo sob controle . 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 ah, ah ah, ah ah o pé o pé o pé se nega, amiga não, não, eu apoio ele a foto Valeu, Flete! Tome! Boa! 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 Nossa senhora! Boa! Boa! Direto! Olá! Saí! 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 Sai daí! Sai daí! Que traga! Se o nome de Alô na Elô vai ser gasolina E vai acabar Vai acabar A gente tá ali com a água de Rafael Na manha Vamos ficar na mão de nada Segura Segura Que trama Chegou no domirronda ali Bote também Aê 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 Mas tá de um grau de Filha da p*** Não pode te enganar, mas não iam no Youtube São Fox, mano, salve família Salve E esse foi mais um videozinho da família Tá bom assistir Deixa seu like, se inscreve Let me take a selfie